O Senhor manda eu te dizer que você vencerá essa situação difícil, você sairá do vale e quem disse que você não ia conseguir, quem disse que a sua vida não ia dar certo, que você ia permanecer na mesmice, enfrentando luta, problema, dificuldade, vão ter que viver, enxergar, contemplar Deus engrandecendo a tua vida, Deus te livrando com mão forte porque Ele te escolheu, porque Deus te ama e quando Deus escolhe, Ele cumpre as suas promessas, Ele faz o seu querer na vida daquele que é amado dEle, receba a tua vitória, olhe comigo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê nessa palavra, já confirma com o seu amém, escreve aí, eu tomo posse, comece a me seguir e aperta nesse coração que Deus te abençoe.